E aí pessoal, voltamos aqui, né? Mais uma vez com o nosso joguinho muito lindo, muito secreto. Super chique demais, que amo muito. Desculpa, já vou pedir aí por causa do nariz entupido, né? Mas se eu deixar de gravar, vai ficar muitos dias até o meu nariz desentupir. Até quando ele tiver vontade de desentupir. Então, é isso, vamos gravar assim mesmo. Na última parte, nós tínhamos pego a bateria, né? Na fábrica e viemos aqui investigar o apartamento de Katerine Sam. Só que ela descobriu, aí, só que nós descobriu que ela saiu daqui, né? Foi pra boate. Acho que a polícia deve ter chegado na hora e aí ela viu e fugiu. Aí ela está na boate junto com aquele mano lá que ajudou nós, né? O cara das correntes lá. E nós vamos ter que ir lá. Vou despistar o bichinho um pouquinho. Nós vamos ter que ir lá pra ver o que vai acontecer agora. Ixi, os bichinhos estão ali molhando. Caralho. Essas porra estão satanicas agora, hein? Já vai dar meia-noite aqui. Três pra meia-noite. Os bichinhos estão na cola, meu. Estão me olhando por pelas frestas. Tomando rabo. Porra. Gravação duas partes, porque senão eu já vi, né? Amanhã eu vou sofrer. Olha que fofura, meu Deus. Coisinha mais linda. Zoyodinho. Olha os bottom. Sim, falando isso, chegou os bottom. Ai, que das hora. Eu acho que demorou dois dias, só comprei num dia, né? Passou, não, acho que foi três dias. Aí chegou, eu vou mostrar foto aí pra vocês. Muito lindo esse pessoal. Muito chique. É claro que aquele ali não vai brilhar, né? O holograma, lógico, né? Mas, mesmo assim, muito das hora. Muito chique. Muito bonito. Amei demais. Eita, está me visualizando ali, ó. Que viadinho. Está parado ali me olhando. Agora lascou. Será que tem outro canto pra fugir? Não tem mais nenhum outro canto pra poder sair. Ih, aquela janelinha ali em cima. Será que dá pra usar? Não sei se dá pra usar. Foda-se. Caralho, viado. Tomaram seu rabão, hein? Bicho, filha de uma puta. Com uma bazuca da só. Fiquei no veneno. Fiquei no ódio. Palhaçada. Ai. Mas que ele quebra a cabeça da fábrica foi tenso, né? E muito burro. Muito burro. Logo, mano. Carregamento chato. Vamos ver se o dia de hoje vai render. Progressos. Será que depois desse capítulo já é o último? Provável. Eita, carregamento triste. Deu bug. Que bosta, hein? Agilhadosamente. Prostitutisticamente. Muito zero zero mente. Para lá. Trouxa. Vou fugir. Que isto? Ah, que segredo já viu. A tradução já virou outra parte. Cadê a boate? O boate está pra cá. O boate está lá pra frente, né? De o robô encostar na parede. Olha. Já que é tia chique. Estão aqui agora rebolando. Esse aqui está feliz agora. Dois por cito. Vixe. Escalar pelos fundos. Olha isso. A gente dá três tapão, vagabundo. Vamos ver aqui pelo escudo. A gente já tinha visto isso aqui já? Esse beco? Eita. E agora? Será que é esse beco de cá? Olha ali. Provável que seja. O que está fazendo aí? 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 É triste É uma palhaçada isso Coitado Talvez seja por este Caninho Muito interceptativo Por aqui não posso subir Olha o telefone ali das horas E você, você não estava aqui antes? Quem é a sua? Vixe Algo mais chique Volvo de... Olha a cabeça ali Coisa satânica Coisa maligna Tenebroso Deixa eu ver Talvez ali por cima Nada é de expor Chibiru subir Deixa eu ver se aqui atrás Tem outro entradinha Pera aí Deixa eu ver Por aqui é muito longe pra ser Olha só Aqui é onde estava o caminhão, né? Aquela salinha que a gente entrou E você está aqui agora, mano? Que é isso? Triste Muito triste Vou me expugir Vou me expugir, bê O único bem que ia por lá mesmo E aí Partiu investigar tudo Partiu ali Exabirar tudo Lojinhas do Raben É possível subir aqui Aqui dá E ali? Ali não dá Aqui em cima também não Por esses becos aqui pior ainda Nada disso aqui estava ligado antes, né? Grotesco Talvez por ali Chibit 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 Agora sim, bosta Questu Olha a cara dele Toda cristalizadamente brilhante Papai Fofuria Aí, sabe? Engraçado Gostei dele O barulho Não Suba lá Deixa eu ver Desceu por ali Por aqui não é? Ou será que é? Talvez por aqui Olha esta varandinha Muito varandinha Muito chique Das horas Não dá mais pra lá Então vamos para cá Queria ter esta varandinha para mim Ai, que tudo Das horas Aperte Aperte Esraguimento Esfatiação Uyau Muito das horas Sinta dor Sofre Estourinho De serra e martelo Vixe Decapitando os robôs, né? Muito misteriosas essas mensagens, né? A gente não consegue saber quem é Mas sempre tem ali Alguma porta misteriosa Será que tem um troféu para isso? Achar mil portas com mil mensagens Aqui está olhando pela janelinha Aqui é estour Entramos na boate Todo mundo rebolando aqui agora Aquele Cabeça de dragão ali Sambando até o chão As gaiolas Cadê as novinhas dançando? O outro está ali em choque Olhando os DJs Olha as cabeças deles Tá, porra Aquele ali não está muito animado, não Tem um destourado de cachaça aqui Cadê a Catarina? Essa aqui já está sofrendo já Sinta pela coluna Sinta pela coluna Sinta mais Ah, está agarrado Um negócio de cachaça ali Chuta o fio Será que é para ele? Sim, muito show Imagina o que é esse líquido aí A carinha dele Bonito aqui, né? Muito brilhante Todas as 10 horas Da Petralícia Elevador Vamos lá Vamos tirar Derrubando tudo Repassando ali Cheguei aqui nessa bosta, mano Ó, esses aqui tem estilo, hein? Esse aqui tem mais estilo Dragãozão E aquele também Aí, sabe Cadê a Catarina? Será que está nos fudos? Sobe aí, Liza Cheguei, putos Ah, tem que dar as horinhas Salavip Olha só Aí, sabe Já falou a minha liga Já gosto de trocas Venha Tome cachaça Obrigado Estufio Aí sim Ah, sim Que bom Assim que eu gosto Na cara dele Que está com ódio A musiquinha Não dá pra falar com ele, não Ó, dragãozão Vive Sim, gostei demais Já vou queirar uma dessas Olha as mãos Estão totalmente eletrônica Ela buga As barreduras da sentinela Olha só Chique Já gostei Esse aqui O Luizinha Não dá pra falar com ele Luizinha Tá no meu zóio Aqui é a novinha Ele está fissurado Só olhando Sabe falar E aí, garotinho Já viu esse cara, né? Kula Eita 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 Vixe Maria Coisa doida Vai daqui Não dá pra falar com eles O que é isso aqui? Ai Sabe Onde está o negocinho Pra nós trocarmos o disco Dá pra levar pra eles lá, né? Aí sim Coloca essa bosta aí Coloca uma música Da Tsukiko Aí pra nós Está diabo Olha A música do Blazer Quem sabe DJ-zar Pesado Engraçado Aí Pisei na alavanca sem querer Tampei o cara E capsulei o cara Será que ele vai subir? Que bizarro Pisei de novo Sofrei Deixa eu ver se tem alguma sala secreta aqui pelos fundos Né? Pelo jeito não tem nada Deixa eu ver aqui Esse mano aqui em cima A carinha dele O que será que está tendo lá? Blazer Vixe Vixe Está aqui em cima É o andar de cima Isso mesmo Bora subir agora Muito das horas isto Elevadorzinho chique Que na verdade Não é um elevador Né? Chart Chart Rocha Tomou dano Capsulação O cara deve estar pensando Que palhaça desta Está em choque aqui Está com raiva Agora Sofra Das horas isto Gostei Para lá Vixe Me lasquei É outro É outro Será? Provável que seja outro Essas luzinhas Estão afetando minhas olhos Ah Tem que botar aqui Estupim 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 Rebolando Rebolando E capsulou Eita porra Dobrou as pernas E a coluna Quebrou Aí Sabe Levante isto Rápido Olha Bugue Agora sim Lasqueira Cheguei aqui Essa área das horas Aqui Cachacinhas Em todo canto Vixe Que bosta é essa Vários botão Desceu Isto Está criando uma plataforma Para não exaltar Subiu aquela Vixe Acho que está assim É melhor E a última Sobe tudo E desce aquela da frente Talvez esta seja certa Vamos ver Ai meu Deus Que medinho Olha Essa música eu gostei Da Zora Olha o cartola dele Está apenas ele rebolando Tomando cachaça Olha Fizemos a movimentação certa Já está certinho Trouxa Cheguei mano Esquece tu Então pessoal Vamos encerrando por aqui Muito obrigado por ter assistido Espero ter gostado E Fui embora Cheguei Tchau Meu Deus Essa parte passou muito rápido Nem liguei Aqui a gravação Já acabou Aí sim Esse que eu gosto Esse que eu gosto Tchau 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 Tchau